Essa vai pros falado que posa mas não faz um corre e sempre tá de zonho vendo os menor passar Nas antigas na quebrados que não dava nada, hoje vê que o mundão girou e é nóis que vai furgar Por isso ela joga na cara, sabe que nóis é os cara que é presente da vivar e põe a silicone Agora que nóis tá na bala sacando as importada vou de Porsche Panamera ou de Nova Evoco Lacrado de tatuagem pra chavia fiz na cara nóis é o funk então respeita que nóis tem história Gira uns milhão na conta queimantes que tá no contra e deixando a família bem essa aqui é a cota Então saca do Sorayama joga no pescoço as grama daquele cordão de ouro que segue invejoso Olha nóis passou na tripeira então não vem falar besteira querendo dizer que nóis não é vitorioso 40 grau parte o baixada na lancha só churrascada é a 24k na cara não pode faltar Que é pra nóis desaspiranha que vive buscar de grana e atrai dos maloca rico do lado de cá Que é pra nóis desaspiranha que vive buscar de grana e atrai dos maloca rico do lado de cá Que é pra nóis desaspiranha que vive buscar de grana e atrai dos maloca rico do lado de cá Que joga na cara sabe que nóis é os cara que é presente da vivar e põe as silicone Agora que nóis tá na bala sacando as importada vou de pós de panameira ou de nova evoco Lacrado de tatuagem pra chavia fiz na cara nóis é o funk então respeita que nóis tem história Gira uns milhão na conta queimantes que tá no contra e deixando a família bem essa aqui é a cota Então saca do Sorayama joga no pescoço as grama daquele cordão de ouro que segue invejoso Olha nóis passou na tripeira então não vem falar besteira querendo dizer que nóis não é vitorioso 40 grau parte o baixada na lancha só churrascada é a 24k na cara não pode faltar Que é pra nóis desaspiranha que vive buscar de grana e atrai dos maloca rico do lado de cá Que é pra nóis desaspiranha que vive buscar de grana e atrai dos maloca rico do lado de cá Que é pra nóis desaspiranha